Um lote cheio de transformadores. Os equipamentos estão expostos sem proteção alguma ou cobertura. Alguns amontoados e acumulando água. Exatamente aqui é os fundos da empresa que você acabou de ver nas imagens. Fica no setor Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. Os vizinhos ficam preocupados, principalmente por conta da dengue. Ultimamente não tinha-se tanto de mosquito, de inseto na casa da gente. Vocês têm reparado um aumento? Um aumento ultimamente, até depois que colocaram o esgoto aqui, diminuiu os insetos. Só que ultimamente vem e fala, mas o problema, e com certeza o problema está vindo desse descaso que eles estão deixando aqui no fundo. Há quanto tempo esse problema já está desse jeito? Eu creio que deve ser a partir de outubro do ano passado, mas com a questão desses transformadores que vieram para cá, é coisa de quatro, cinco meses. Os fiscais estão aqui agora na empresa verificando toda a situação. O Ismael, que é o responsável técnico, apresentou para os agentes alguns documentos, licenças. Mas a questão toda aqui, Ismael, é a preocupação dos vizinhos com relação à água parada por conta da dengue. O que a empresa vai fazer para resolver esse problema? Olha, a empresa tem uma preocupação de estar resolvendo ser parceira da prefeitura e amiga dos vizinhos. A gente vai organizar todas essas carcaças, fazer a drenagem do solo para não ficar nada de água parada, porque a gente também tem mais interesse do que os próprios fiscais. Porque, aliás, a gente tem várias famílias que trabalham com a gente, direto e indiretamente. Em quantos dias isso tudo aqui vai ser resolvido? Um dia. Um dia? Amanhã pode vir aqui que está tudo certo.